Acabou o meu dinheiro, eu não vi a riqueza, eu não vi pelo ar Vou botar pro garim, e só que se fosse pular, pode virar o bobo A mulher que era minha, dividiu as coisas, e foi morar com o outro Eu caí na cachaça, a vara é rapariga, a mulher é do osso Eu já mostrei uma vez carim, e só que o que eu fiz Eu perdi minha mulher, meus filhos, hoje eu vivo infeliz Eu perdi minha mulher, meus filhos, hoje eu vivo infeliz Lembrei do carro, lembrei da mansão, do iate e o avião Quente eu lembrei, mas lembrei dos nossos filhos, eu e você Lembrei do carro, lembrei da mansão, do iate e o avião Quente eu lembrei, mas lembrei dos nossos filhos, eu e você Lembrei que hoje eu era riqueza, hoje eu sou a pobreza Acabei, velho garimpeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimpeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimpeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimpeiro, sem dinheiro